Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespetador, esperamos que esteja bem de saúde. Melhor agora que nos entramos na sua casa com esta rubrica Zikra Habibi Mustafa, salallahu alayhi wa salam. Que Zikra Habibi, Zikra Habibi para quem está começando nos acompanhando e recordar vida e obra do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa salam. Esta sua vida, seu nascimento, crescimento em todas as esferas, nos estamos a buscar a te trazer cada dia um tema que vale a pena aprender dele e tirar uma lição nela. Desta lição, nós hoje vamos embarcar com o Zikra Habibi, falarmos mais ou menos como é que o Nabi Karim Ali, salallahu alayhi wa salam, ensinou aos seres humanos a comer, a comer. Isso é regra de comer, porquê? Porque, meu querido telespetador, o animal come, o gato come, aliás, o animal come, e aves também, qualquer coisa se alimenta. Mas, também, pessoa não-musulmana, se alimenta. Mas, quais são as formalidades? Então, o Nabi Karim Ali, salallahu alayhi wa salam, não nos deixou nada, ensinou-nos até como organizar a nossa barriga, como dividir, não saciar empantorado, essas coisas todas, não comer demasiado, dividir a barriga em três partes, e não comer a comida muito quente, não comer... Essas coisas todas, nós vamos ouvir com o Alana Ali, que ele vai comentar um bocado, mas, antes de começar o programa, ele vai iniciar mesmo com Tilaat do Coran, que é a leitura do Coran, que é o nosso padrão do dia, depois de Tilaat do Coran, vamos para uma cacida, de cacida, aí vamos chegar a esse tipo de conversa. Não saia daí, não mude de canal, por favor, porque muita coisa boa vem para aí, hoje, quinta-feira, amanhã, dia de Juma, fica preparado, muito mais forte ainda, neste momento, em que estamos nos avizinhos, no Zul Hijjah, que Allah subhanahu alayhi wa salam, não saia daí no mude de canal, porque nós vamos trazer, esta leitura do Coran, estudada por nosso leitor, do Coran, que é um milagre do Coran, que é um milagre do Coran, e um milagre do Coran. E aí 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 saber comer, seja em casa, seja no caminho, seja estar no serviço, tem que saber como comer. A maioria das pessoas não sei não saber, não sei o que, mas eu estou a explicar aqui pelo menos o pouco que eu estou a tirar, é isso como o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah diz comia como? Comia no caminho? Comia na estrada? Comia fora? Não, não vai encontrar nenhum hadith a dizer que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam comia no caminho. A maioria dos musulmanos come no caminho, basta ele ficar um pouco famiado lá, compra coisas, já começa a mastigar no caminho. O Nabi Karim alai wa sallam sempre levava ou ficava em casa, comia ou sentava no sítio. Comia sentado. Uma das regras de comida, de comer, é comer sentado. Comer sentado. E você quando estava em casa também prepara comida, depois de preparar comida, ele disse como tem que arranjar ou procurar uma esteira, saber que essa esteira ninguém pisa, tem que essa esteira. O serviço dele é sentar para comer. Ok? Tem que ser, em outras palavras, tem que ser um lugar limpo. Onde a comida vai ser, vai ser, vai ser, vai estar. Exatamente. Depois estende aquela esteira, você senta. Depois de sentar, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah disse como? Lava as mãos. Lava as mãos. Lava as mãos. Antes de tocar os alimentos, temos que lavar as mãos. Exatamente. Este é o ensinamento do Nabi Karim alai wa sallam. Exatamente. Ou Masha'Allah. Lava as mãos. Depois de lavar as mãos, repara a comida. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah disse, Sama'Allah. Tem que pronunciar o nome de Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sama'Allah. Significa estuda o nome do seu Criador. Exatamente. Depois de Sama'Allah wa kul bi aminik. Come com a mão direita. Depois de rezar, louvar Allah sallallahu alaihi wa sallamah, ou fazer o doa, tem que comer com a mão direita. Aí com a mão direita come quando está sozinho. Depois de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah falou manja, dizer, wa kul bi aminika wa kul mimma yalika. Wa kul mimma yalika. Come aquilo que está à sua frente. Não salta o prato. Não salta o prato. Foi assim que na Bicarim o Alisa sallamah cominha. Cominha. Ok. Pode ser estar comendo com um amigo, sozinho. Porque você vai comer sozinho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. De repente aparece seu amigo. Depois de chegar, asservido. Ele vai ver, você já começou a pegar todo lado. Ele já não vai ter gosto mais de comer. Então tem que saber comer, 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 comer. Ele asservido. Ah, aqui eu não toquei aqui. Pode vir comer. Mas você vai comer aqui, aqui, aqui. Não. E disse, você está a comer, não pode encher boca. Não conseguir falar. Come bem. Mastiga bem. Não deve comer assim com boca cheia. Com boca cheia. Vou ser chamado. Não. E também o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, disse. Tem que respeitar três coisas. Se encontrar um musulmano com essas três coisas, você tem que respeitar. Quando está a comer, não tira salam para ele. Masha'Allah. Quando está a recitar o Coran, não tira salam para ele. Ok. Quando está a fazer o ulu, não tira salam para ele. Isso tem que saber na sociedade. Três lugares diferentes. Quando estiver a comer, não vale a pena chegar ali. Salam alaikum. Não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Não é correto. Não é correto. E não é correto durante, quando ele faz o ulu, você chegar lá para interromper. Exatamente. E não é correto também, quando está lendo o Coran, também interromper. Interromper. Você vai dizer, assalamu alaikum, enquanto ele está num versículo aí, amma yata sa. Não é correto salam. Então está a deixar o Coran e está a te responder você. Isso também não dá. Também quando está a comer, está a ver aquele pedaço de arroz, quando cai em cima. Diz-se, tem que apanhar, que ele também comer. Tem muito barakah. Barakah. Quando cai no lugar onde o prato está, já que está limpo, não há problema nenhum. É só apanhar ali e pronto, comer. É ali onde existe o barakah. O barakah, sim. Agora, um dia Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, está a passar no caminho, de repente encontrou crianças, eles estavam a comer. Esses crianças estavam a comer como? Chegou, pegou aquela criança na cabeça, disse, ah, olá, ouve-se criança, assalamu alaikum. Quem pronunciou o nome de Allah aqui? Ninguém, então. Se querem comer, tem que pronunciar o nome de? Senhor. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ensinou esse hadith para aqueles crianças. Então nós queremos levar esse comportamento como Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam comia. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam não comia quando ele estava a andar. Mas hoje em dia, encontra, o sul humano está a comer na estrada. Não, Mulano, eu acho tanto é que por falta, muita gente não visita livros do Nabi Karim alai sallam, não visita suas escolas, não tem conversa, não tem oportunidade de aprender como os muçulmanos comeram, comem. Então ele acaba ficando distanciado do conhecimento. Isso é verdade. Mas agora, e agora, como é que estamos a ouvir uma parte de comida, tem que dividir a comida, a barriga em três partes. Uma parte para comida, outra parte para... Água. Água e ar. Para respirar, sim. Porque a maioria das pessoas, né? Querem comer, porque isso você quando come muito, já não assaceia, já fica doente. Já fica doente, porque Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tem que comer, você ficar um pouco normal. Se ouvir asana, tem que conseguir levantar e rezar. Mas o outro já dá preguiça, porque ele comeu muito, não está a conseguir fazer o quê? Comer. Nem espaço de beber água, nem espaço de ar. Isso não é correto. Isso não é correto também. Ok, ok, ok. Vamos saber como comer, como andar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, assentava como a maioria dos jovens, já senta de qualquer maneira, em contra, dobrou o peixe dele aí, de qualquer maneira está a comer. Enquanto o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam não ensinou isso. Vamos levar o comportamento do nosso querido, amado, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e nós vamos andar bem no dunya e no akhirah. Amin sallallahu alaihi wa sallam. Sendo assim, nós estamos a falar aqui do Adab de comer, mais um programa de Zikra Habibi que nós ouvimos aqui, como que o Nabi Karim alaihi sallallahu alaihi wa sallam comia, esperamos também que aí, meu irmão, esteja aí a nos acompanhar e deia mais perguntas sobre a vida e obra do Zikra Habibi, sallallahu alaihi wa sallam, não é? Deia as suas perguntas, nós vamos trazer até o Mulan ali e ele vai poder responder essas perguntas, obviamente, e depois não só, não saia sempre nos programas, quando falamos de Zikra Habibi, é para nós e a ti, lembrar que o Duru Sharif não perca, seja primeiro amanhã, no primeiro sáf, no mais seguido, porque estando no primeiro sáf, você vai ter muita recompensa e que Allah, subhanahu alaihi wa sallam, tenha um juma mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh.